Você que está desempregado, você que está à procura, na batalha, está difícil, é guerreiro, preste atenção. Muita gente está optando por um outro tipo. Uma pesquisa mostra que o mercado freelancer, aquele de profissionais que trabalham por conta própria, pode crescer até 20% nesse ano de 2018. Essa é uma opção para quem está desempregado, para quem está na busca de uma oportunidade e também quem busca uma renda extra, aqueles que trabalham, mas precisam complementar a renda. Mas quem trabalha nesse ramo alerta que para dar certo tem que ter disciplina e dedicação. Você vai entender melhor agora. A Bárbara atua com marketing digital. Tem uma rotina puxada. Claro que você trabalhando como autônomo, você não faz só a parte de marketing. Você faz a área comercial, você faz o atendimento, você faz pós-venda. Ela já trabalhou em um ambiente corporativo, mas depois que veio a primeira filha, preferiu ser freelance. É meio difícil você trabalhar numa empresa, você abrir mão de levar seu filho no médico, participar das reuniões. Se o seu filho está doente, você tem que deixar ele em casa ou com alguém. Hoje ela faz os seus horários e consegue conciliar trabalho com a maternidade. Se minha filha tem um dia que ela não está bem, eu ligo para os meus clientes, hoje vai atrasar o material porque está acontecendo isso, é aquilo em casa, mas a minha prioridade número um é ela. Apesar de todas essas vantagens, é preciso ter disciplina para conseguir sucesso profissional. Por isso, ao contrário do que muita gente pensa, um ambiente doméstico nem sempre é o melhor lugar para um freelance trabalhar. Afinal de contas, em casa são tantas distrações. Essa jornalista, que também atua como freelance, improvisou na própria casa um escritório para ter um rendimento maior. É legal você explicar para as pessoas o que você está fazendo, que é um trabalho. Então, eu no caso não tenho filhos, mas conheço muitas pessoas que explicam para os filhos, olha, a mamãe vai começar a trabalhar agora, o papai vai estar trabalhando. No meu caso, teve também muito um processo de ensinar a minha família, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, de que eu estava num ambiente de trabalho, num horário de trabalho, infelizmente eu não poderia fazer outras coisas. Outra opção foi procurar pelos co-workings. Nesses locais, inclusive, há possibilidade de se relacionar com outras pessoas e fazer contatos, o que é fundamental para um freelance. Não basta apenas você saber executar alguma coisa. Você vai ter que negociar, estabelecer relacionamento, fazer a venda, fazer a gestão do horário, a gestão da entrega, fazer planejamento de tudo isso, cuidar do escopo, ver interfaces. Às vezes, é necessário algumas parcerias também, você vai ter que definir essas parcerias, fazer o gerenciamento disso. Antes, trabalhar por conta própria sempre foi uma opção para quem estava desempregado. Mas hoje tem se tornado uma tendência mundial. Flexibilidade de horário, liberdade para atuar com várias empresas, tudo isso é muito atrativo. E tem aqueles que utilizam esse modelo, que também é bem indicado, para testar, para validar uma nova carreira, para testar uma nova atuação, sem que você precise investir de cara em montar uma empresa, em ter toda uma estrutura. Então, começa devagar, começa testando e conforme vai aprofundando, vai entendendo, vai enxergando as demandas de mercado, vai também ganhando nome profissionalmente, daí investe mais e acaba virando freelancer de vez. Só no Brasil, segundo o IBGE, quase 80% dos brasileiros atuam como freelancer. A especialista em carreira e negócios destaca também que, para ter sucesso em um ramo que já está concorrido, é preciso se tornar um especialista. Os principais freelancers que conseguem realmente diferenciar, são aqueles que são mega especialistas. Então, são aqueles que conseguem ter um bom portfólio, conseguem estabelecer bons relacionamentos e que acabam não disputando o preço do produto, do serviço, daquilo que está fazendo, e sim conseguem agregar valor para as empresas. Um desafio e tanto, mas que a Jaqueline, autônoma há 10 anos, não troca por nada. Freelancer, ele é o chefe de si mesmo, esse é o principal desafio. Você não pode ser nenhum chefe muito mau, nenhum chefe muito permissivo.